Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E hoje eu tenho uma atualização de conteúdo 3 da versão 7.1 no Fortnite, beleza? Então eu vou ler aqui para vocês as novidades dessa atualização. Battle Royale. Quais são as novidades? Rifle de precisão com supressor. Troque poder por furtividade com rifle de precisão com supressor. Entre agora e espreite seus inimigos, né? Então a nova sniper com silenciador aí no Battle Royale. O bairro. Pouse no bairro e explore a criação mais recente da comunidade. Kikipela Arena DM criada por Kojak No. 2. Mano, o maluco fez um estádio de Kikante, velho. Ô louco, deve ser da hora. Modos por tempo limitado. Estendemos o evento 14 dias de Fortnite por tempo limitado. Entre durante a próxima semana e conclua desafios que você pode ter perdido para ganhar recompensas no jogo. Também teremos alguns modos por tempo limitado mais populares que estavam disponíveis durante as últimas duas semanas. Entre todo o dia para saber quais modos estão disponíveis para exploração. Armas e itens. Adicionamos o rifle de precisão com supressor. Disponível nas variantes Épica e Lendara. Pode ser encontrado em baús, saques de chão, máquinas de vendas e entregas de suprimentos. Um rifle de precisão de tiro único com mira. Então vai ser a sniper de um tiro só, né? Sniper normalzinha, tipo a de bolt action, que é padrão do jogo. O supressor oferece um disparo mais silencioso, perdendo poder e ganhando furtividade. Causa 100 barra 105 de dano básico. Colocamos o revólver de 6 tiros no cofre, olha só. Colocamos as seguintes variantes do rifle de assalto com rajada no cofre. Incomum, comum e rara. Manos, rifle de assalto com rajada no cofre. Seria a AK? A AK em comum, comum e rara? Eu acho que sim, né? Ficou somente, então, a famas, então, de rajada. É isso, mano. Será mesmo que eles colocaram a AK no cofre? Pelo jeito sim, né? E a AK, cê é louco. Só porque eu falei dela no vídeo recente dos itens mais usados, que a galera não tava usando muito ultimamente, né? Ô louco, mano. Então a AK desde o início do lançamento do Battle Royale estava no jogo e agora foi colocada no cofre, né? Quem diria? Retiramos as pistolas duplas do cofre. Então as pistolas duplas retornaram do cofre pro jogo, né? Estão dando uma de quicante aí, de míssil telegado também. Reduzimos a chance de saque da dinamite em 40% e ajustes no toca-músicas. Reduzimos a chance de saque em 33%, bastante. Reduzimos a vida de 600 para 400 e reduzimos a duração de 25 segundos para 18 segundos. Então, mano, o toca-músicas foi bem nerfado, né? Muito nerfado pra falar a verdade. Jogabilidade. Ajustes no Tormenta X4, o avião. Diminuímos a repulsão a jogadores atingidos por um Tormenta em 70% e aumentamos o dano causado ao Tormenta ao colidirem com estruturas em 50%. Reduzimos o dano de impacto ao atravessar estruturas de 50% para 25%. Aumentamos a dispersão da metralhadora do Tormenta em 75% e diminuímos a chance de geração do Tormenta de 100% para 80%. Então, os lugares que tinham o Tormenta, agora não é certo, né? Não é quase certo que terão nesses locais os aviões. E reduzimos a vida das entregas de suprimentos para 250, 500 e 750 nos modos solo dupla e esquadrão. E correções de erro, o Tormenta X4 não consegue mais voar acima do limite máximo de construção. Então, essas foram as novidades do Battle Royale. Também tiveram algumas mudanças no modo criativo, apenas uma pequena mudança no modo criativo e também algumas novidades aqui no Salve o Mundo, beleza? Mas como eu sempre digo, meu canal focando no Battle Royale, então eu falei que é para vocês somente as mudanças do Fortnite Battle Royale na atualização de conteúdo 3 de hoje da versão 7.1. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo qual novidade você mais gostou, se você gostou dessa sniper com supressor e também dos itens que foram colocados no cofre. O revólver de 6 tiros e AK, né? Tanto em comum, comum e rara, ou seja, AK por completo foi colocado no cofre e as pistolas duplas retornaram do cofre, né? Para o jogo, pelo visto. Então é isso, mano. Mande esse vídeo para seu amigo também, para ele ficar sabendo dessas novidades e para ele comentar o que ele achou dessa atualização de hoje no Fortnite. E se você gostou do vídeo, deixa o like também porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. Então é isso, mano. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!